Olá, bom dia! Estou gravando aqui no amanhã de sábado, dia 7 de agosto. Quero dar as boas-vindas a todos e todas vocês que me acompanham aqui no canal Filopolíticos. E já pedindo aí a você que está vindo aqui pela primeira vez que se inscreva no canal e que também dê o seu like. Desde já agradeço muito as pessoas que têm contribuído muito aqui com esse canal. Estamos com 711 inscritos, ainda falta muito para poder chegarmos aos mil inscritos, porque o YouTube reconhece que o canal tem uma relevância melhor a partir dos mil inscritos. Vamos aqui na batalha, na luta, até atingirmos esses mil inscritos. Hoje eu quero aqui tratar com vocês de um assunto, a meu ver assim, em que, volta e meia, penso que é importante a gente voltar nesse assunto, de modo especial num momento político como esse que nós estamos vivendo aqui no nosso país. E esse momento político assim, que vocês já têm conhecimento de como que foi as campanhas eleitorais, que já vem de um bom tempo, aqui no Brasil a partir de 2018, com a eleição do Bolsonaro, e o quanto que as redes sociais contribuíram, e muito, não só aqui no Brasil, mas para o avanço da extrema-direita no mundo. E a história dos Estados Unidos, com a eleição do Donald Trump, que já se foi, mas eu penso assim que é sempre bom a gente retomar esses assuntos, porque o Brasil ainda não se livrou da extrema-direita. E acredito assim que ainda vai durar um tempinho, a gente conta, é claro, a esperança do verbo esperançar do Paulo Freire, está sempre presente aqui junto comigo. Não é por conta disso. Mas a gente tem que sempre retomar essas estratégias, esses meios que foram utilizados para a eleição do Bolsonaro aqui no Brasil e que continua. Esses meios, essas ferramentas, esses instrumentos, os mesmos instrumentos que foram utilizados para a campanha, a campanha presidencial, aonde o Haddad, que disputou com o Bolsonaro, e no segundo turno o Bolsonaro ganhou as eleições. E com isso nós temos aí, então, a extrema-direita no poder aqui no Brasil. Mas eu quero aqui trazer para vocês um debate, como eu disse para vocês, um pouco repetido esse debate, porque já fizemos esse debate. Esse debate, inclusive, tem pessoas importantes na internet que conhecem muito bem esse tipo de debate que eu vou fazer aqui. Um deles é o próprio Felipe Neto, que eu já vi em entrevistas com o Felipe Neto, ele falando sobre isso, sobre a questão das redes sociais, sobre a grande influência que as redes sociais têm, principalmente na decisão, na decisão pessoal de cada um. Então, isso já está mais do que evidente, já está mais do que claro, o quanto que as redes sociais exercem uma influência muito forte nas decisões, e quando eu estou falando de decisões, nas decisões políticas, nas opções políticas de cada um. Na decisão, por exemplo, na hora do voto de cada um. Agora há pouco, eu assistindo o canal 247, eu vi uma entrevista de um jornalista chamado Manuel Fernandes, ele é da Baites Consultoria. O Manuel Fernandes, ele fez umas colocações, assim, a meu ver, muito importante, e que eu, não é que é a primeira vez que eu estou vendo esse tipo de análise, como foi colocado por ele. Mas ele, o interessante dele, é que ele tem em mãos umas pesquisas, é claro que eu não estou aqui com as pesquisas, eu vou apenas fazer um comentário, mas ele possui essas pesquisas, e pesquisas que eu já vi já vi, por exemplo, o Felipe Neto apresentando esse tipo de pesquisa, já vi aquele Tiago, Tiago dos Reis, eu não me recordo se é Tiago dos Reis ou Tiago Reis, que também tem um canal, um canal de esquerda, também aqui no YouTube, já vi também o Tiago, ele falando sobre isso, o Tiago, ele bate muito firme em cima disso, sobre a importância que tem assim as redes sociais nas decisões das pessoas, nas opções que as pessoas fazem, de modo especial na questão política. e uma das coisas que a gente tem que levar em consideração diz respeito ao que a gente chama de narrativa, ou as narrativas, porque nas redes sociais, de um lado, você tem, principalmente agora, nesse momento, nós poderíamos assim, pegar um bloco, ou dois blocos, dois lados, nós poderíamos pegar assim, que seja talvez o mais forte agora, nesse momento, que está nas redes sociais, apesar que você tem várias tendências, diversas tendências aí, políticas, partidárias e tudo mais, mas vamos pegar esses dois lados, da esquerda e da extrema direita, de um lado, vamos colocar assim, uma representação do Lula, né, e do outro lado, do Bolsonaro, que está aí nas redes sociais. Então, a narrativa, uma série de narrativas, que são criadas pelo grupo das esquerdas, poderíamos chamar assim, das esquerdas, que defendem o presidente Lula, que apostam no presidente Lula, inclusive o presidente Lula, já enquanto candidato, né, o quanto, assim, ganhador das eleições em 2022, ganhador por causa das pesquisas que já vem mostrando cada vez mais ele em primeiro lugar. Do outro lado, você tem uma outra narrativa, a narrativa bolsonarista, né, aí você vai ter um grupo de canais, YouTube, ou que toma conta de praticamente todas as redes sociais, né, hoje o TikTok é muito forte, e temos também o Facebook, né, que é muito forte, o Instagram, o Twitter, que a gente não pode deixar de mencionar aqui também o Twitter, mas assim, eu estou pegando esses dois blocos aí, tá, para a gente poder fazer aqui um debate, não desconsiderando que existe uma série de outros, mas estou pegando assim, esse momento assim, uma espécie de polarização, tá, que move então de um lado a esquerda com o Lula, a narrativa do Lula, até do Lula presidente em 2022, do outro lado da extrema direita o Bolsonaro, que aí muitos vão colocando assim, Bolsonaro 2022. O Manuel Fernandes, voltando novamente para a fala do Manuel Fernandes, ele coloca como os outros que eu citei aqui para vocês, né, Felipe Neto, Tiago Reis, né, e outros também que, que faz essa mesma análise, nesse mesmo caminho, dizendo que a extrema direita, até agora, nesse momento, é claro que ela, ela tem toda uma força, né, que já vem até antes da campanha eleitoral presidencial de 2018, ela já tem toda essa força, ela continua, então, com essa força, ela acaba sendo mais forte, se a gente contasse em termos de números, de números, de canais, aí agora eu vou, né, chegar nesse ponto, de inscrições, por exemplo, de canais, de compartilhamentos, tá, de tudo que é passado nesses canais, então, o lado bolsonarista ainda é muito mais forte do que a esquerda, do que os que defendem o presidente Lula, tá, então, esse ponto é muito importante, isso significa que em termos de narrativas, às vezes, muitas pessoas ficam assim pensando, como que esse povo, né, que defende o Bolsonaro, eles, você tem um grupo que não é tão grande, os que vão para a rua, né, pelo menos que vai dar o seu grito, aquela coisa toda, como que esse povo ainda insiste, ainda, né, como agora nesse momento nós estamos tendo aí o debate, né, que entrou aí em debate, que está em debate, o tal do voto impresso, um voto impresso que é uma coisa totalmente retrógrada, que não deveria nem estar em debate, mas ele está em debate, isso porque o bolsonarismo das redes sociais, eles acabam alimentando muito mais o debate do voto impresso do que, por exemplo, o contrário. A chamada bolha, porque você tem a bolha da esquerda, a bolha também da extrema-direita. Na bolha da extrema-direita, segundo esses analistas, o nível de compartilhamento, o nível de visualizações, se você for observar esses canais, eles são muito mais visualizados. por exemplo, o próprio Bolsonaro, tudo o que ele faz, tudo o que ele vem, que ele apresenta, com todas as bobagens que ele possa apresentar, ele tem muito mais visualizações, os canais que são ligados a ele, muito mais inscritos do que os canais de esquerda. E olha que eu estou falando de canais bombados. Não estou falando assim de um canal igual o meu. O meu canal, ele ainda... Veja lá o meu canal, muito simplesinho, pequeno, né? Piorou, né? Um canal como o meu. O canal como o do Nusa, que ainda precisa, o canal do Vote, né? Que até peço que vocês vão até lá, né? Apreciem, dê força para o Nusa também. Mas assim, o que acontece? A gente percebe que o pessoal da esquerda, que são defensores do Lula, né? Principalmente, ainda falta muito, assim, para desenvolver uma militância, porque eu chamo isso daqui de militância, sim, para desenvolver um trabalho mais consistente nas redes sociais. As ruas é uma beleza de muito tempo, não é de hoje, e sempre precisa existir as idas para as ruas. Mas as redes sociais, a gente precisa, assim, de muita força, precisa de dar força de canais, por exemplo, como esse, igual a um canal pequeno como esse que eu tenho. Precisa expandir mais um canal como esse. Nós precisamos criar, inclusive, mais canais, mais canais de esquerda, porque eles têm muito, eles têm muito mais do que nós. Então, eu trago aqui hoje para debate, né, isso aqui, e eu, para poder encerrar, para não ficar muito longo, tem gente que, e eu já vi muito esses analistas falar sobre isso, que a gente fala muito assim, ah, mas eles têm muito robôs, eles têm robôs, sim, mas não vamos ser ingênuos de achar que são apenas os robôs, os números que constam ali são apenas de robôs. Eles têm, sim, uma grande quantidade de pessoas que acessam mais esses canais, que se inscrevem mais nesses canais, muito mais do que os nossos canais de esquerda. Tá? Tá longo aqui o vídeo, eu agradeço muito a atenção de todos e todas vocês, e lembrando que amanhã, domingo, nós temos aí notícias de domingo, aí eu vou trazer esses assuntos, né, que bombaram aí durante a semana, tá? Então, amanhã, não percam notícias de domingo. Até a próxima.